Fala rapaziada, começando em mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hoje é sábado, trazer uns vídeos indiferentes para vocês, de sábado e domingo, sabe que eu não faço roleplay, então o vídeo de hoje é aquele tipo modo história para vocês, tipo um negócio meio combinado, então a gente vai estar fazendo uma patrulha aqui, na região, e eu estou aqui com o cachorro aqui, cachorrinho, gente boa, o Toninho, vem cá Toninho, Toninho vai seguir nós aqui, só mandar ele ficar parado, ele fica parado, então aí eu e Toninho fazendo aqui uma busca na região, parece que está tendo um baile funk ali na favela, a gente vai verificar isso aí, deixa eu mandar o Toninho aqui dentro do carro aqui, o cachorro vai entrar, olha cachorro, cachorro é foda, ele abre até a porra da porta, e já está lá atrás já, então bora aí fazer uma patrulha, vou desligar aqui, vou desligar aqui, porque bandido quando ouve a sirene já sai correndo, tá ligado, vou quebrar aqui a esquerda, parece que a parada é aqui nessa favela aqui do CV, vou ver aqui se tem algum malandro, ó, se liga só, se liga que já tem ali um cara de motinha ali já, viu o carro, o nosso carro já deu fuga, ó, já vamos mandar encostar aqui, encosta aí, encosta aí cidadão, vai, 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 sai, sai, vai pra parede, vai pra parede, bota a mão pro alto, vai, bota a mão pro alto, o que que o senhor tá fazendo aqui nessa hora aqui, ó, tá sem capacete ainda, me curti um baile ali, um baile aqui na vizinhança aí, curti o carro, né, a cremosa tá me esperando lá, tô com esse pisante novo aí, ó, tranquilo, mas aí você fica sem capacete acima, é, porque aí você sabe, né, bota o capacete aí, coiso o cabelo todinho, tá certo, minha cabeça, cabeça raspada, mas, um bonézinho ali já, ó, da Kik Silvia, tranquilo, aí a gente tem que chegar bem visto, né, pra cremosa, tranquilo, mano, eu não gosto de passar a mão nas pessoas, não, então vou chamar meu cachorro ali pra dar uma cheirada em você, velho, se tiver alguma coisa de legal com o senhor, já sabe, né, vou chamar ele aqui, cheguei cachorrão, cheguei, cidadão aqui tá falando, tá falando que tá limpo, hein, Toninho, tá falando que tá limpo, hein, vou dar uma cheirada nele aqui, vai lá, dá uma cheirada, dá uma cheirada, dá uma cheirada, isso aí, cheira a moto dele, vamos ver se tem alguma coisa, se tiver alguma coisa nessa moto sua aqui, já sabe que vai rodar, né, cidadão, levanta essa mão aí, porra, mandei baixar a mão, levanta essa mão, não, filho, quer que eu dê uma porrada? Vamos ver o cachorro aqui, ver se ele achou alguma coisa. Ô cachorro, não precisa dar uma cheirada no meu carro não, é na moto lá, na moto. Ih, rapaz, e aí, como é que fica, hein, o cachorro acabou de achar Marie Juana e Lockpick ali na sua moto, mano, como é que fica isso? Você tá indo pro baile? Aham, você tá indo pro baile, vai dar aquela cheirada, vai dar aquela fumada, né? Você viu que tava naquela moto ali, senhor? Calma aí, senhor, o cara aqui tá meio louco aqui. Vaz, 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 vai, 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 vai. O cachorrinho ficou sentado aqui, ó, isso quer dizer que quando ele tá sentado assim é porque ele achou alguma coisa, hein. Vem cá. Se eu revistar o senhor, vou achar alguma coisa com o senhor? Não, senhor. Não, senhor. Tranquilo e tal. Só por segurança aqui, vou estar algemonando o senhor, correto? Tá bom, cachorro, pare de ficar balançando. Fica quieto aí. Correto. Tá verificando aqui o senhor? Se o senhor tiver alguma coisa, já fala aí pra nós, hein. Sou um homem de bem, senhor. Correto. Trabalhador. E essa pistola aí, senhor? Como é que fica essa pistola com o senhor aí? E a pistola ainda é de policial, senhor. Acho que o senhor já tá bem encrencado, hein. Tava com a marihuana, tava ali com o lockpick, parece que você vai querer roubar alguns carros e ainda tá com essa pistola aí, hein. Não, não, senhor. Essa pistola aqui é porque, você sabe, ele vai pra um baile, o baile é meio perigoso, né. Então a gente tem que se proteger. Eu vou com a cremosa lá, aí tem os caras que querem tirar onda com a gente, né. Correto, é, meu senhor. Mas se o senhor sabe que ele não tem como, ele tá deixando isso, né. O senhor tá com a marihuana, tá com a pistola que ainda é de força policial. Não é nem pistola pra cidadão. Então, o senhor vai tá sendo preso aí, tá levando o senhor pra delegacia. E lá o delegado vai tá aplicando a... a sentença pro senhor, beleza? Tudo bem, irmão. Tem direito de advogado? Ah, lá o senhor conversa com o delegado, beleza? Tudo bem. Vem cá, vem pro carro aqui. Vai na frente. Vem, cachorro, vem. Vem. Pode ficar aqui do lado aqui. Fica aqui do lado aqui. Fica parado aí, não entra não. Pode entrar, pode entrar. Entrou no carro aí. Vem, ó. Vem, vem, vem. Entra logo. Vai. Aí, ó. Você tem um cachorro desse na sua casa? Você não tem, ó. Cachorro entreinado. Abre até a porta. Agora eu vou tá levando o senhor lá pra delegacia. Fica quietinho aí. Qualquer coisa que o senhor falar vai ser usado no tribunal contra o senhor. Aí, tamo chegando aqui. Vamos deixar o meliante aqui na delegacia agora. Deixa eu tirar o cachorro aqui. O senhor pode sair aí do carro aí. Vem cá, cachorro. Vem. Fez um belo trabalho hoje, hein. Pode ir, pode ir indo, pode ir indo. Pode subir. Vai ficar parado aí na frente desse computador aí. Deixa eu tá me preenchendo aqui o papel aqui. O senhor tá sendo preso aqui por andar com a moto sem capacete, pistola e ainda ter marihuana e lockpick. Provavelmente o senhor pode ir até roubar carros aqui, né. Tá anotado aqui. Assim que o delegado voltar, ele vai tá te autuando. O senhor pode ficar esperando aqui, ó. Fica aqui parado aqui na cadeirinha aqui, ó. Que assim que ele chegar, ele vai tá atendendo o senhor, aí. Vem, ó. Vem, vem. Vem. Fala, rapaziada. Voltando aqui. Hoje eu tô aqui com mais três pessoas aqui vigiando aqui essa região. Que ontem teve aquela festa, né. Aquela festa lá na favela. Então a gente tá aqui fazendo aquela patrulha na região. Aquele cidadão de ontem, cara. Acredite se quiser, mano. O cara foi solto, cara. Mesmo com aquele monte de... Um monte de arma, aquelas armas, aquelas drogas. Mesmo assim o cara foi solto, mano. Ó, tem um carro vindo ali, hein. Vem, 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 vem. Entra, entra, entra. Carrinho suspeito, hein. Bora atrás dele, bora atrás dele. Vamos ver se ele vai parar, hein. Parece que ele já tá aumentando a velocidade, hein. Parece que ele viu que a parada é com ele mesmo. Aumentou a velocidade, tá furando o sinal. Já furou o sinal ali. Vamos só seguir, vamos só seguir. Não vamos tá dando um tiro. Tem muito carro e pode tá acertando o civil aqui. Vamos só ver o que ele vai fazer. Chegar um pouquinho mais perto. A gente não sabe se ele tá armado, mas ele pode até atirar na gente aqui. Ó, ele entrou na favela, entrou na favela, hein. Atenção redobrada aí, que pode ter parceiros deles aqui já esperando, hein. Por que que tem essa parede aqui? Por que que tem essa parede aqui, hein. Ó, ele bateu também, bateu também. Vamos aproveitar e chegar mais perto, hein. Ó, parece que tem um carro nosso lá na frente parada, hein. Tem um carro nosso lá na frente parada, ele já parou. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Não tenta a sorte não, levanta a mão, hein. Isso aí, levanta a mão, de boa. Perdeu, perdeu. Fica de cara pro carro, hein. Vou tá algemando aqui o senhor, só pela minha segurança e a sua, beleza? Vai, cidadão, vira de frente aqui pra mim. Eu falei que o senhor vira de frente, não precisa o senhor andar, não. Ó, cidadão, de novo, foi você que eu te prendi ontem, cara. Lá naquela, indo pra uma festa, tava com uma pistola. Como é que o senhor conseguiu sair da cadeia assim, cidadão? Tem advogado, né, meu senhor? Advogado, assim. O senhor tava com uma pistola, tava com marihuana. Tava ainda, provavelmente, querendo roubar ali a... Alguns carros na região e conseguiu ser solto ainda? Eu expliquei toda a situação lá. O delegado lá, é... Eu sou mecânico. Aí, fizeram um teste top psicológico lá e viram que eu não uso drogas. Aí me liberaram. Tudo bem. Por que o senhor ouviu ali que a polícia tava atrás do senhor e o senhor continuou correndo ainda? É porque, você sabe, né, tô com uns probleminhas aí. Aí tive que correr, infelizmente. Correto. O senhor já tava sendo preso aí. Por que tá dirigindo em alta velocidade. Desobedeceu a polícia aí. A gente mandou uma ordem de seu parar, o senhor não parou. E esse carro aqui é do senhor? Porque ontem o senhor tava de moto. Agora tá com um chevette aí. Deixa eu ver esse chevette. Não tem nem placa. É, cidadão. Vou ser bem sincero com o senhor aí. Esse chevette não é meu, não. Chevette não é seu, não. Roubou de quem? Roubou ontem lá na festa? Conseguiu ainda voltar pra festa? Ou como é que é? Não, não. Isso aí eu peguei o dia pela manhã aí. É que você me entenda, rapaz. Eu tenho filho e meus filhos choram pela manhã. Ao invés que é um pão e o desemprego tá grande. Aí ele chora pra comer o pão, você pega lá e rouba um chevette. E eles continuam com fome ainda. Você sabe, né? Infelizmente eu não estudei, não consegui as coisas na vida e tô aí. Eu até me emociono quando falo dos meus filhos. Fico com vontade de chorar só de pensar nisso, senhor. Eu sou um cara muito emotivo, aí você tem que convencer o delegado, né? Quer dizer, primeira vez o senhor já conseguiu. Vamos ver pela segunda, né? O senhor tava dirigindo em alta velocidade. Vira um pouquinho, vira pro seu carro aqui. Eu tenho que verificar o senhor pra ver se o senhor não tá armado também, né? O senhor tá armado? Eu tô portando uma arma aí, senhor. Tá portando uma arma, né? Vou tá pegando aqui. Pode virar de novo, pode virar. Então o senhor vai tá sendo preso por porte de arma. O senhor vai tá sendo preso por dirigir em alta velocidade. E por carro roubado. Então, acho que dessa vez o senhor vai ficar um tempinho lá na cadeia, né? Já tem um parceiro seu lá? Como é que é? Não, não. Não tenho parceiro, não. Só tô nessa vida mesmo por conta dos meus filhos aí. Correto. Então eu vou tá pedindo pro senhor me acompanhar aqui. Pode vir. Fechar a porta aqui. Esse pessoal vai ficar aí fazendo patrulha aqui na região. Vou tá indo de ré aqui, porque a viatura tá fechando ali a rua. Deixa eu virar aqui. Não passa por dentro da favela não, que é um pouco mais perigoso. Bom, vamos ver se dessa vez o senhor vai continuar preso, né? Se eu podia me aliviar aí, rapaz. Sou pai de família. Se aliviar, o senhor é pai de família. Em vez de... Não vou incentivar a roubar pão, mas... Em vez de ter pegado um pão, o senhor pegou um carro. Nossa, aí. Seu filho ainda tá com fome ainda. Então não adiantou em nada esse roubo do senhor. Então o senhor tenta dialogar lá com o delegado. Se eu conseguir soltar de novo, a gente vai tá aí pra tentar pegar o senhor de novo. Eu sei que o senhor vai querer tentar roubar novamente. Não tenta correr não, que o senhor tá vendo o tamanho da arma aqui, né? Não, eu não vou correr não, senhor. Correto. E assim, assim que ele vier, ele vai tá falando com o senhor aqui. Deixa eu anotar aqui no caderno. O senhor tá sendo... Tá sendo apreendido aqui pelo policial. Porque o senhor estava em alta velocidade. O senhor roubou um carro e ainda estava armado. E apreendeu fuga ainda, né? Então, 4 delitos aí. Se o senhor conseguir... Olha só. Se o senhor conseguir sair daqui sem ser preso... Eu garanto o pão da sua família durante um mês, cara. Com 4 delitos, hein? Da outra vez eu era reoprimar e ficou mais fácil. Mas dessa vez vai ser complicado. Ah, tranquilo e tal. Fiquei esperando o delegado aí. Que assim que ele voltar, tá dando a sentença aí pro senhor. Então é isso aí, rapaziada. Vídeozinho curtinho de sábado aí. Eu não sei jogar nada com o policial. Cês viram aí, né? Mas a gente vai treinando, cara. Que eu tô querendo fazer um RP de policial. Eu vou tá chamando o pessoal aqui pra gente, tipo... Ficar em 3 ou 4 pessoas mesmo. Ver esse bot. E aí vai ter uns outros 3 ou 4 carinha armado aí. Pra gente tentar treinar, tá ligado? Pra fazer RP de polícia. Vou chamar os caras que sabem mesmo jogar, né? Que aí eles vão me ensinando as paradas de código. Dessas paradas assim, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e fui, mano.